Venha jogar KTL Online. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, animais, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Não, não aguento não, não aguento não. Sem prey é foda, pô. Os caras ganham 2 de prey, mano. Não dá não para ganhar não. Se tirar a prey, mata os dois. Pô, já é a prey dele, né? Ai, tô indo, já é o psique. Foda que eu... Não, você é de prey, seu coitado. Eu vou matar você de prey. Morri, 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 mano. Morreu? Morri. Poxa, por que tu não gritou, cara? Caraca, como tu não tava aqui, pô? Porra, eu falei, eu tô aqui na frente do... Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Acesse agora. Acesse agora. Um, a little spicy this afternoon, aren't we? Who do you think? Take one guess, Leo. One guess. Oh, my God, Leo. O Leo morreu. Ok, voltem para a esquerda e vamos correr para a entrada. Eu... Eu desapareci aqui. É... Oh, alguém viu... Alguém viu o... O boss por aí? Nossa, eu acho que eu nem cheguei a atacar ele. Mano. Mano. Ai, ai. I'm ready. Oh cara, o que novo cara? Eu sei. Eu não tenho o equipamento como eu fiz ontem. Eu moro. Ah cara, caralho mano. Eu me viro, eu me viro. Eu posso premi. É mentira. Eu acho que não foi uma boa ideia. É que eu... Joder. Não tenho o maná. Ai, a puta madre que se pariu. Eu... Eu... F*** Camina, camina, camina Camina, 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 camina Tu sigues, pero tu sigue caminando, não te detengas Aí o cuero, 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 cuero Não tenho mana, não tenho mana Ah, a ver Suba, sube, sube, sube Suba, sube, sube Suba, suba, suba Não gostou Não gostou Ok, vou caer I'm using your challenge time down Rá, água Coloca a espera de defended, coloca a espera de defended Avó, volta aqui Eu vou usar o botanmovil Ai, carai Vou usar mano, uxa mano Ah, não Uxa mano Vou usar a foot Use a foot mais ou não Úsala, úsala Diga, use Redenar como já Ai, carai Se lo jagu, se lo jagu Suba, suba, Norte Norte, Norte, Norte Suba, sube, sube Locas Passé, passe, passe Não sei... Alabeia! Não, eu quase moro também! Eu também! Não entres! Vem! 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 Ah, eu disse que não entres! Marinho, vem! 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 Agora! Assim... Vem! Caralho! Ai! Pegando o meu nessa porra caralho! Dale! Uhuuuh! Ah! Nós estamos prestigiando esse momento aqui, mano! Meu conjunto único aí no jogo! Hahahaha! primeiro leve 2000 um caçado um pouco torrado não vou dar um pá não aí tá um pá aí vou dar um escasinho aí caralho caralho Ah, não. É o mesmo. Ai, falcon shield, caralho. Obrigado, meu Deus. Meus, todo mundo. Ai, caralho, velho Felicidade Felicidade O pão é... Dobby... Top, top... 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 Top, top...